Música Nesse ProdWeek nós tivemos mini cursos, tivemos palestras e tivemos os podcasts Nos podcasts pegamos temas que estão em voga no mercado Diversidade, equidade, inclusão, networking, atitude Nos mini cursos pegamos cursos de Excel e de Power BI ligados à parte de finanças do mercado financeiro, tentando aplicar isso no dia a dia do aluno E por fim tivemos as palestras onde a gente teve a presença do pessoal da CIMED falando como foi a logística para a distribuição do CARMED em todo o Brasil Uma palestra de marketing para engenheiros com o pessoal que cuida das contas do Hacktown e do Detão A palestra de gestão de projetos aplicada à indústria com o apoio da Intelbras onde eles mostraram como a gestão de projetos modifica o dia a dia do trabalho da indústria E tivemos o Antônio Augusto, consultor de inovação do Albert Einstein, falando sobre como inovar em ambientes e negócios estabelecidos Os principais benefícios da ProdWeek é agregar novos conhecimentos para os nossos alunos Nós tivemos algumas empresas parceiras que estiveram presentes também aqui na ProdWeek Umas empresas também trouxeram essa parte de questão de vagas, que pode aumentar o networking também dos alunos E também com a distribuição de brindes de empresas parceiras e que trouxeram também essa proximidade das empresas com os alunos do Inatel fortalecendo também esse relacionamento entre eles Então a ideia é sempre complementar toda a formação do nosso aluno para que ele tenha uma formação mais integral possível